Aqui em Sunset Awakening temos vários sistemas para aprimorar os atributos dos personagens, né? A armadura aqui de Desperta da Armadura, temos aí os templos, temos as skins, temos os pavilhões, temos os mangás, temos o sétimo sentido, o oitavo sentido, o level e agora temos mais uma adição que é o palm personagem que esteja aí todo maximizado, as estrelas prateadas, que é o que eu vou chamar por enquanto, né? Aqui temos as estrelas douradas e aqui elas vão ficar prateadas. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como funciona esse sistema, é um sistema interessante, o que eu acho desse sistema, quais são os pré-requisitos também para fazer esse up de status dos personagens. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji Sunset Awakening, então bora lá conferir como que funciona esse sistema. Ele vai ficar aqui no lugar do sétimo e oitavo sentido, aparentemente não, tá aqui ó, não do sistema de upar level, ou seja, ele só vai estar desbloqueado depois que você chegar no personagem no level máximo, né? Você tem que desbloquear as estrelas primeiro, aí depois vai aparecer essa opção onde você só poderá upar com cópias do personagem. Como vocês podem ver aqui, como eu choro, eu posso gastar. Então upei mais uma estrelas, gasta diamante, né? 400 diamante, pelo menos no level que eu estou aqui, ganhei 30 fragmentos, obrigado. Vamos upar mais uma vez aqui o meu Shura, e os status aqui vão melhorando dele também, e vai ficando mais caro a quantidade de diamante. A primeira e a segunda aqui, estrela prateada, custou 400 diamante, tá? E aqui são os atributos que eu vou ter de bônus. Então upei aqui novamente, e já deu aquela melhorada em alguns status, meu, e continua aqui, ó, tá vendo? Tá melhorando aí os status do personagem, já estou com 3 estrelas a mais. Mudando aqui de tela, a gente já consegue conferir, né, o tanto de estrela prateada que ele vai ter. Eu não vou ter cópia suficiente para upar aqui o personagem, né, o Shura até 6 estrelas. Eu não sei se vai ser 2 estrelas no 4, 5 e 6 estrelas prateada também, porque acabou minhas cópias. Mas se permanecer com 2, a gente teria que ter 12 cópias dos personagens para liberar todas as estrelas prateada. Eu não tenho certeza que eu não vi nenhum vídeo, né, mostrando o par do 0 estrelas até 6 estrelas. Mas caso eu descubra, eu deixo aí no comentário fixado se vai ser 12 mesmo ou mais. Uma outra curiosidade que alguns devem estar me perguntando. Ô Ney, vale guardar volume de habilidade que eu posso até mesmo adiantar lá no mercado Arena de Honra. Eu tenho volume de habilidade aqui do meu Wiki Divino. E chegando aqui, ó, não aparece a opção de volume de habilidade. Então não adianta procurar, trocar lá na troca limitada, né. Não que esses personagens que foram acrescentados aqui também não existem, né, mais na troca limitada. Mas o volume de habilidade não adianta correr atrás também. E outra curiosidade, né, que a gente achava que os personagens deveriam estar full 5. E o meu Shura, como vocês puderam ver, ele não está full 5. Ele está lixo. Então seria aí uma opção, né, de... Ah, eu vou upar o ataque básico do Shura. Que habilidade inútil. Então, o que você vai fazer nessa situação? Ao invés das suas cópias, você upar uma habilidade que você julgue inútil, você pode melhorar os atributos dos personagens. A maioria dos personagens aqui tem aí, por exemplo, o Saga de Gêmeos. Ele também foi acrescentado nesse sistema. E é um ataque básico inútil. Então, se você gosta do Saga de Gêmeos, gostaria de melhorar ainda mais o dano dele, dar umas explosões nos inimigos aí que estão com o June, ou tentar dar um OTK aí na roda da 1, você upa as demais habilidades dele e o ataque básico você ainda permanece no level 1 até você deixar ele 6 estrelas pra que cheada. Aí você upa o ataque básico, né, porque não vai ter mais o que fazer até a Tencent inventar a nova moda. Agora eu vou aqui upar o meu Iki Divino. Então, ele tá 0 estrelas aqui. É desse jeito que você vai ver o personagem, tá certo? E aqui, clicou aqui, você tá aqui esses bônus, esses status. 400 diamantes, né, como eu mostrei pra vocês na outra vez, que custaria isso daí. Quando você enterar essas estrelas pra que cheada, vai mudar o fundo da carta, né, ela fica com uns tons azulados. Depende, né, do personagem, mas vai ficar com uns efeitinhos na carta da unidade também. E é isso. É um sistema bem, bem simples mesmo, né. E quais foram os personagens, né, só afirmando aqui pra vocês. E eu vou comentar o que eu acho de cada um com esse sistema. No caso, temos o Shura. O Shura tá aqui, já dá pra você ver as aplicações do bônus dele também, né, do que ele vai receber. Fica apenas uma dúvida que esses bônus aqui, eles estão diferentes desse bônus que eu vou mostrar pra vocês que tá rodando aí na comunidade, tá? Que vocês podem ver aí na tela. O que que acontece? Esses bônus que tão aí nesse print que eu mandei pra vocês estão superiores a esse daqui. Agora falando um pouquinho, né, sobre cada personagem, o Shura, ele é um personagem horrível, né, hoje no endgame, no início do game ele salva pra caramba, né, ele tem uns danos absurdos no início do game, mas hoje ele não serve pra nada, né, além de capitão e tal, o bait. Então o Shura, ele não vai ser, é, mesmo com ele sendo incluso nisso, não vai ter vantagem nenhuma. O Ikki Divino, ele já é um personagem que dá pra jogar, né, você monta aí uma build de sangramento, ele roda bem, com o Milo Divino, ele roda bem, com a build de tapinha, ele consegue rodar bem também. Então o nosso Ikki Divino é um personagem que não é meta, mas que dá pra brincar aí no PVP e tirar algumas vitórias. Então dá pra se beneficiar com um pouquinho aí a mais de dano, com um pouquinho mais de sobrevivência, já que ele é bem em papel, vai favorecer também no momento que ele ficar na sua forma de Fênix pra tancar mais dano, nem que seja um pouquinho. Então o Ikki Divino, ele sim, vai se beneficiar desse sistema. Pandora também é outra personagem, né, que nesse print dos status não tem o print dela, né, ela ficou devendo aí os prints, mas deixa eu só upar ela aqui rapidão então pra gente. Ó, passei aqui pra seis estrelas, então o chegando aqui tá bloqueado, então eu devo ter que deixar aqui no level 80, pra ali ficar acessível. Aí ó, mudou até o ícone aqui, né, se vocês não repararam é só voltar, e aqui já mostra alguns bônus que ela vai receber também. Esses bônus devem aumentar, ó lá, tá, 2, 2, 3, 4, 4. Vamos lá. Gastando aqui. 2, 3, 3, 4, 4. É, tá a mesma coisa, né. Continuando então, já que ali, essas mudanças dos atributos tá um pouquinho assim, nebuloso, até eu conseguir aí as seis estrelas prateada, o que que acontece? É, ficou meio estranho essa uma única estrela prateada, mas enfim. É, o que que acontece? A Pandora é uma outra personagem que vai se beneficiar por ela ficar mais tanque, por ela ter mais velocidade também. E isso é muito importante, porque ela é uma personagem que se tancar dano, ela tá uma ótima anti-meta. Ela aparece bastante aqui no meta do servidor chinês, principalmente com a Afrodite Divino, né, que tá fazendo ela toda, é curar praticamente todo mundo que sobreviver. Então é uma personagem bait, que vai se beneficiar bastante aí com esse novo sistema. Agora, eu não posso falar muito bem do Saga, né, o Saga, ele realmente é uma unidade bem obsoleta hoje no metagame, então, é isso. Ele não vai fazer vantagem nenhuma. E pra fechar, temos o Soretão. Soretão, ele ainda aparece às vezes no build de tapinha, né, com bandinha, às vezes parece aqueles combos de Death Terrors, ele poderá se beneficiar também com esses atributos que ele vai receber. O que eu posso dizer, então, para esse sistema, né, pra falar a minha conclusão pra vocês. Mas antes, pô, galera, não esqueça de deixar aquela moral, que o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, trazendo aqui também rapidinho pra vocês e fazendo na prática aqui pra vocês verem como que funciona, conseguir fazer na minha conta, além de só ficar vendo aí na internet. Então, é isso aí que acontece. O sistema, é um sistema que eu acho legal, né, as escolhas, são umas escolhas que são interessantes porque eles não influenciam no meta, no geral. Então, o meta vai ficar da mesma forma que está, mas vai dar um gasto pra esses personagens off-meta, muito pouco vistos aí. Foi mais ou menos a vibe de quando lançaram o Despertar da Armadura, que pra quem não sabe, demorou aí uns oito meses de game pra lançar o Despertar da Armadura, que aí começou a resgatar algum dos personagens. Então, a primeira leva que chegou aqui, desses cinco personagens, são personagens que não são tão interessantes assim no metagame. Dá pra utilizar, exceto, o Saga de Gêmeos e o Chura. Tem três. Então, até que tá dando aí pra brincar com esses personagens. Mas, mesmo esses personagens, essas unidades que foram selecionadas para introduzir essa mecânica, é uma mecânica que aumenta os status, mas que não vai fazer esses personagens se tornarem mais meta. Porque, infelizmente, a estratégia deles já estão obsoleta, né, o dano dos DPS já estão aí obsoleto também. Então, não vai se tornar a meta. Vai dar um gás aí pra quem gosta de jogar com esses personagens ou gostariam de fazer aí algumas brincadeiras com eles também, pontualmente, né. Eles não darem tanta vergonha assim lá no PVP. Mas os atributos são... Talvez os atributos, eu acho que é pra balancear, porque as unidades que são lançadas novas hoje em dia, estão muito mais foda do que esses que já estão bem mais atrasados, né. Você vê aí, praticamente toda unidade nova tem ataque S mais de 3.000. E antigamente era 2.600, A, 2.800. Aí quando a gente vê 2.900, a gente fala, poxa, tá chegando nos 3.000. Hoje, quase todo mundo que lança DPS tem um ataque base mais de 3.000. Entende? Eu acho que é mais pra uma questão de balanceamento que pra uma questão de resgatar o personagem qual é o despertado armadura. e seria somente atributos. O que poderia salvar esses personagens seria um balanceamento de estratégias de gameplay, mas somente aumentando os atributos e ainda nem é grandes coisas assim. Ainda mais que todos esses 5 personagens são personagens praticamente de papel, exceto o Sorento, né, que é o mais tanque aí desses escolhidos. Todos os personagens ali tem uma sobrevivência bem abaixo da média. Mas aí já fica um alerta pra gente. Se eles estão introduzindo esse sistema que pode demorar chegar em uma nova leva, né, de personagens igual é o vontade que será que custa atualizar pra nossa alegria, inclusive, né, do splitplay pelo menos, quando tem todos os personagens tudo 5, guarda, né, upskill, porque em algum momento vai ser introduzido personagens, né, interessantes aí no metagame nessa nova função. então, fica ligado. Se você já tem lá, igual eu, tem o meu Milo Divino 4, 5, 5, 5, daqui a pouco meu Milo Divino já vai ficar full 5. Vou guardar minhas cópias do Milo Divino, por exemplo. São, né, porque parece que eu acho que eu ganhei os fragmentos. Isso mesmo aqui, ó, a gente ganha 30 fragmentos aqui e 60 fragmentos aqui, ou seja, nós ganhamos mais uma cópia do personagem, então, vai precisar de 12 cópias? Mas a gente vai gastar 11 cópias, já que a gente gasta que ganha, na verdade, uma cópia do personagem também, se 5, 6 estrelas, permanecer ainda com duas cópias. Então é isso, carvalhos de Amazonas, esse aí foi o vídeo de hoje, apresentando essa nova modalidade de up de personagem. Comenta aí o que vocês acharam, se vocês ficaram com mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários, que em vídeos futuros eu posso tentar esclarecer essas dúvidas com vocês aqui também, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho